Que Deus abençoe a todos, estamos aqui numa reunião com pastores e agora no encerramento aqui o pastor Milovan, está aqui o pastor Elias, está aqui vários pastores e a gente vai estar orando pelas escolas de Governador Valadades e também pelas escolas do nosso Brasil, para Deus guardar as escolas, os professores, os alunos, no nome de Jesus, o livrão de todo o mal, todo o ataque, no nome de Jesus, Pai, nós agora reunimos em oração para abençoar as escolas de Valadades, de Minas Gerais, do Brasil e de todo o mundo, meu Pai, tenha misericórdia, guarda os professores, guarda meu Pai os alunos, guarda Senhor todos que estamos dentro dessas escolas, livres de todo o mal, fortaleça, proteja de uma forma especial, meu Pai, que a Tua paz reine nessas escolas, que a Tua presença reine nessas escolas, que o Teu poder reine nessas escolas, ó Pai, e que o Senhor traga livramento, no nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe os professores, os alunos e que tenha paz nas nossas escolas, imam de Jesus. Amém.